Você nunca viu nenhum desses killers, aliás, eu nunca ouvi ninguém falar deles aqui no YouTube, nem eu sei quem eles são. Quer dizer, eu sei, pois fui eu que fiz o roteiro, mas um pouquinho de mistério é gostosinho. Eu descobri eles fuçando nos arquivos do jogo, obscuros dentro da lore que ninguém lê. Não, eu não estou falando de killers que não foram utilizados, como o Smasher e o Professor. Com esses killers não tem nenhuma foto, nenhum conceito, nem perks, apenas algumas descrições da sua pequena estadia na névoa. Aliás, algumas vezes não tão pequena assim. Mas espera, quem são eles? E será que a Behavior vai escolher trazer algum deles ainda para o jogo? É isso que a gente vai discutir hoje. É o Beck Spider. Vocês lembram daquela aranha bizonha que todo mundo achou que ia vir para o jogo como killer? Pois é, ela tem um tamanho que varia de um cachorro para um titã de 10 metros. E são mais venenosas que a sua sogra. A minha é maravilhosa. Eu estou falando da sua. Ah, esse veneno, ele não só mata, como ele humilha. Fazendo a sua pele borbulhar, soltar pus e fazer você virar mamãe aranha ao pari-las pela boca. Hum, que delícia. Eu não vou estender muito essa explicação, pois é literalmente isso que está escrito na lore. Elas se chamam Hellback, pois elas têm o símbolo de um espiral laranja brilhante nas suas costas. E, curiosamente, existe um planeta no multivésse do DBD chamado Terra Arachna, pois elas simplesmente dominaram o mundo. O interessante é que elas foram liberadas pela entidade em Fall City, que é a cidade natal da Nia. Então, do nada, convenientemente, a Nia desaparece e o mundo acaba, bicho. A Nia é a entidade confirmada. Cliff Barra. Cliff era um cineasta de sucesso, de filmes, de terror. Ele e o seu diretor artístico, Alex Damaro, eram uma dupla dinâmica que dominou completamente Hollywood na sua época. Porém, no meio do seu auge, Alex acabou desaparecendo. Uma névoa negra o abduziu dentro do set de filmagem, que ficou conhecido como um local mal-assombrado. Aliás, muito bem assombrado. Eu nunca entendi quem usa mal-assombrado para locais assustadores. Se é assombrado e o pessoal tem medo de lá, ele é bem assombrado. Enfim, da mesma forma que o Claudinho ficou muito triste sem o Bochecha, o Cliff Barra não aguentou a ausência do seu parceiro e paralisou completamente a sua produção de filmes. Ele ficou obcecado com o paradeiro do seu companheiro e até encontrou cultos que estudavam essa tal dessa névoa negra. Cliff descobriu que o seu set não era um lugar bem assombrado, mas sim um portal para outro lugar. Movido pelo poder da amizade, o Cliff passa vários dias no lugar onde Alex desapareceu e quando ele estava prestes a desistir, ele acabou escutando a sua bela risada. E com essa risada, veio a névoa que o levou. O antes famoso cineasta agora estava no universo distópico que mais parecia um pesadelo. Ao seu redor, haviam cabeças atravessadas por estacas, que ao passar por elas, elas o ridicularizaram. Bicho, a Lori disse que as cabeças fizeram um bullying com ele tão pesado que ele lembrou da sua infância. Uma das cabeças que não era cuzona disse pra ele que seu amigo Alex estava sendo torturado e lobotomizado para virar um killer. Mas a pergunta é, como é que ele ia saber o caminho pra onde está o Alex? Bem, não foi tão difícil assim de descobrir, pois ele simplesmente só precisou seguir o som dos gritos dele. E chegando lá, ele achou o diretor de arte no topo de um castelo. Castelo esse que lembrava muito o filme de Frankenstein feito por Cliff. Alex foi encontrado amarrado numa tábua metálica enquanto sofria choques vindo de uma nuvem negra. Ao seu redor, haviam tubos gigantes com monstros das suas adaptações cinematográficas. É como se aquele lugar fosse um amontoado das lembranças dos dois rapazes e estava utilizando isso contra eles. Porém, para o azar da entidade, o Cliff simplesmente do nada pegou um machado do laboratório, atravessou a dolorosa névoa e quebrou as correntes que prendiam seu amigo. Completamente Shedmove. Não só ele é um homem de ação, como ele também é um homem de informação, pois ele já veio com conhecimento de como eles podiam fazer pra fugir desse reino. A caveira amigável o alertou que existe apenas uma saída desse lugar, o alçapão. Cliff foi do nada de um diretor de cinema pra um astro de filme de ação e ele obliterou todos os monstros que tinham no seu caminho, pois na lore do DBD, o poder da amizade é muito forte. E quando eles finalmente acharam o alçapão, o Alex consegue fugir nas últimas. Porém, o assassino que estava perseguindo eles conseguiu pegar o diretor pelas pernas e ele nunca mais foi visto. Ele agora tomou o lugar do seu amigo Alex na mesa de tortura para se tornar mais um assassino sem nada por trás dos olhos, eternamente caçando. E talvez, um dia, Alex se torne sua presa. Olha, eu não gosto dessa história não, bicho. A behavior conseguiu me deixar sad boy. No final, eles ainda dizem que é uma história de amor, que Cliff não conseguiria viver sem o seu brother. Bromance puro. Giant Statue. Se você já jogou God of War, você provavelmente vai lembrar a icônica cena que o brother da moeda de um real luta contra o Kratos. E não ironicamente, a behavior inseriu uma estátua gigante dentro da sua lore. Nós conhecemos a estátua gigante quando o Saku, que é um dos personagens mais fodas da lore, ela sofre uma emboscada dos membros da Sociedade da Serpente Negra. A Saku, ela achava que estava caçando um dos ocultistas. Porém, rapidamente ela se tornou a presa quando uma mão gigante vem em sua direção. Ela soca o solo e faz chover areia. Com movimentos que você veria apenas em um anime shonen, a nossa querida Joanna Wick evita os golpes da estátua. Ela é mais habilidosa do que Anderson Silva na esquiva. Depois de uma chuva de golpes que destruiu completamente o ambiente, Saku achou uma pequena brecha e ela consegue escapar do gigante. Olha, eu não sei como a Behavior faria um killer gigante no DBD, mas seria incrível ser perseguido pela estátua gigante, bicho. Aliás, eles perderam a chance de fazer isso junto com um collab com Attack on Titan. Vacilou, behavior. Pig forming killer. Ela era uma mulher belíssima que seduzia homens, roubava todo o seu dinheiro e os jogava para serem o jantar dos seus porcos. Basicamente o goleiro Bruno da Terra Dark. A lore mostra como a sua mente funciona. Lá está ele, parado no corredor com flores e um sorrisinho bobo no meio da sua cara. Ele não faz ideia que os seus dias já estão contados. Um homem solitário que viajou em busca de uma esposa. Ele pensa que vai ter tudo o que deseja apenas em troco de um anel. Ele acha que vai ter a minha terra, a minha fazenda e a minha poupança. Hum, não vai acontecer. Não como ele planeja. Da mesma forma que não aconteceu com os outros solitários que responderam a minha propaganda no jornal. Fica ligado não, tu que clica naqueles ads de mães solteiras na sua área, viu bicho? A assassina, ela se sente superior ao observar a pura inocência das suas vítimas. Que como um rato que veio à busca de queijo, ele encontrou a morte. Ela recebe as flores e um poema do homem e já pergunta sobre o dinheiro. Se ele tivesse feito o curso Manoel Gomes, ele já sabia que tinha algo errado aí. O homem diz que sim. Ele trouxe todo o seu dinheiro que estava guardando para começar uma vida nova. E foi aí que ele perdeu. Enquanto ela foi ao banco, o homem foi aos porcos. Essa aí, bicho, é uma ótima história para quem é solteiro em 2023. Eu não sei exatamente como ela poderia vir para o jogo. Mas talvez, com a habilidade que faz os sobreviventes correrem em sua direção. Ela ia abrir o decote, soltar um perfume e eles vinham na sua direção. Quase como se eles fossem puxados por um magnetismo. Será que esse tipo de coisa ainda é permitido? Provavelmente não, mas é uma ideia. Aliás, o gancho poderia ser substituído por porcos. Mas eu duvido muito, já que eles não fizeram isso para o Billy, que também joga um policial para os porcos comerem. Os comedores de carne. Basicamente, eles são coelhinhos da Páscoa que trazem para mim, só que comedores de carne. Humana ainda por cima. Um rapaz, ele decidiu levar sua namorada para o parque no meio da floresta de noite. Aparentemente, esse era um lugar muito especial para eles. E o rapaz, ele estava se sentindo muito romântico. No momento que eles chegaram, a moça sentiu que tinha algo de errado. Ela estava com a sensação de que tinha alguma coisa observando eles. Porém, o rapaz ignorou suas preocupações e disse que não tinha nada de mais. E, eu não quero dizer, mas eles pagaram caro por isso. Após eles avistarem um coelho, eles tiveram a brilhante ideia de tentar alimentá-lo com uma cenourinha. Porém, o casal acabou sendo cercado por dezenas e dezenas de coelhos com dentes afiados como agulhas. Olha, eu não quero ser tão gráfico aqui. Mas, no seu fim, o cara quase se arrepende de ser tão romântico assim. Bem, a regra número um do DBD é não ir para a floresta durante a noite. Então, se fosse de manhã, eu acho que não teria o menor problema ser romântico. The Horror. Metade homem, metade máquina. Similar à singularidade. Só que mais para o lado Metal Gear Solid da coisa. Basicamente, ele é um amontoado de várias cabeças humanas decepadas que gritam em línguas diferentes. Junto a restos de mísseis, tanques, jets e submarinos nucleares. Eu não acho muito fácil de visualizar isso aí. Mas, se você tem um ambiente muito lúdica, você provavelmente consegue. Esse killer, basicamente, é a personificação da guerra. Durante a lore, ele encontra Mahan, que é um mercenário e é o tio da Harry. E essa máquina mortífera rapidamente arrancou a cabeça do homem e a comeu e depois ela queimou o resto do seu corpo. Olha, quem sou eu para julgar a forma de preparo de comida desse bicho? Mas a gente primeiro mata, depois a gente queima e depois que a gente come. E o The Horror parece que faz o contrário, bicho. Depois ele pega uma infecção intestinal e fica de xeré bebel. Antes da Salmonela pegá-lo, uma samurai aparece e com uma velocidade sobre-humana, ela corta o homem máquina em pedaços. Que espada afiada, viu, bicho? Como é que ela atravessou a máquina? Enfim, novamente, nós temos uma suposta aparição de Saku, a samurai foda. Que logo é avisada que ele vai voltar e eles precisam fugir dali. Eu acho que seria um killer muito foda e original, o The Horror. Tanto que a gente até teorizou que seria ele vindo no lugar da Adriana e Mai. Talvez em outro mundo paralelo, ele acabou vindo. Vampiric Fogger. Olha, esse não fica muito claro na lore. Ele diz que é uma fumaça que pode transformar humanos em vampiros. Mas eu tenho uma teoria. Eu acho que o vampiro aparece da fumaça e ele manipula a fumaça. Mas o pessoal não conseguiu interpretar dessa forma, então eu vou deixar no ar. Em alguns pontos da lore, nós encontramos eles, esses vampiros. Uma vez na saga da Red Kaur, ela luta contra um vampiro e até consegue matá-lo. E da outra vez, Candace Maddock, ela é emboscada por outro vampiro que apareceu da névoa escura. E ele também morreu pra ela, na porrada. Vampiros não tem a menor chance contra mulheres raivosas, anotado. Eu lembro um tempo atrás que o pessoal teorizou a vinda de um vampiro após ser lançada essa cinemática aqui. E o vampiro dessa cinemática, ele lembra muito Vlad o Impalador. A fonte e inspiração do vampiro mais famoso do mundo, o Edward do Crepúsculo. Eu tô zoando, bicho. É claro que é o Drácula. Mas a gente tava errado. Ele não veio até hoje e seria uma boa trazer o Drácula como killer original. Já que ele é patrimônio público. No quesito gameplay, ele poderia dar TP e aparecer com uma névoa, como diz na sua lore. Seria muito da hora, bicho. Criaturas da névoa. Esses são bichos que a gente encontrou na lore do observador. Próximo do momento que ele desapareceu, o nosso querido rapaz que nota tudo. Ele está sendo encurralado por bichos Lovecraftianos. Corpo molenga, vários membros e cabeça de polvo. São algumas das descrições desses bichos esquisitos. Tudo começou com o observador apontando que essas criaturas apareceram pela sua torre, matando umas às outras. A mente do observador, ela já não é mais tão confiável assim. Ele encontra vários corpos da sua torre, alguns monstros e alguns muito parecidos com ele. Porém, ele não tem nenhuma lembrança dos acontecimentos. Será que foi ele que os matou? Pessoalmente, eu acho que nessa parte, o observador começou a fazer parte do loop que os sobreviventes estão presos no mundo da entidade. Os outros observadores que ele encontrou, podem ser ele mesmo morrendo para esses bichos Lovecraftianos. E como também acontece com os sobreviventes após morrerem, quando ele volta, ele não lembra de mais nada. Por essas e outras que existia a teoria de que um dia o observador viria como sobrevivente. Porém, até agora nada. Saku Nakano. Bem, essa parte aqui é meio que bônus, pois a samurai Saku passou décadas e décadas perambulando pela névoa e matando vários Kiles. Ela é simplesmente o último membro do clã da Coroa Vermelha, cujo único objetivo é matar todos os cultistas da Sociedade da Serpente Negra. Pois aparentemente, eles deram um fim no seu clã. Não só ela matou todos esses cultistas, como ela enfrentou a estátua gigante que nós falamos lá atrás. Mas não foi só isso. Ela também acabou com uma planta gigante carnívora que já tinha matado vários exércitos de homens e quase comeu o Maurício. Até que ela chegou e interviu. Muito obrigado por retorná-lo, Saku. E a gente pensava que tudo isso era culpa da Draga. Outro monstro que é da lore dela é a Serpente de Três Cabeças. Que eu acho que é apenas uma referência da Behavior para a Hydra. Além de também, ela encontrar um exército de mortos vivos e ela... Mata eles? Mas a pergunta que eu sempre tive é... Se ele é morto vivo, ele já está morto. Então como é que você mata algo que já morreu? Enfim. A Saku, ela enfrentou todo tipo de monstro dentro da sua lore. Até o Oni ela enfrentou. Ela é foda. E se vocês quiserem, eu trago esse vídeo aqui. Só que sobre os sobreviventes desconhecidos da lore. Eu acho super interessante achar essas curiosidades e esses possíveis killers na lore. Pois não só mostra a criatividade da Behavior, como faz a gente se questionar. Será que algum deles ainda vai vir para o jogo? Olha, chablauzinho. Fazer esse tipo de vídeo não é fácil. Mas impossível mesmo. Só as jogadas do vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. Então, vamos lá.